Eu nomei Ai, pularam junto pra cá, vim Eu obei um Eu obei outro Não, não, não está aqui Eu obei três Eu obei Ai, pô Nossa, mano, isso não Eu obei Eu ovo, eu ovo 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 Eu tô aqui dentro Meu bem Tá aqui e não me enxergar pra ele Eu vou ver ele Cara aí Derrubei ele Nossa, eu não consigo me perdiar o cara Meu bem Comigo Meu bem Pega ele Ou deixa eu te morrer Ai Eu tô me seguindo igual um homem Comigo Derrubei aqui Derrubei um Derrubei Derrubei comigo Derrubei um Derrubei um Derrubei um Derrubei um A porra do cara O cara tá na casa amarela aqui Aeeeeee Não, não, não A porra do cara A porra do cara O cara tá na casa E o cara tá na casa A porra do cara Vem aqui comigo curte. Meu deus. Meu deus. Meu deus. E o deus.